Vamos colocar agora a imagem da cobra. Olha a cobra, hein? Presta atenção. Você imagina, um grupo, ele foi para um lugar turístico e aí se deparou com isso aqui, ó. Olha, ó. Esse grupo de turistas, ele resolveu se refrescar num rio que fica em Goiás. E olha o que eles encontraram, olha o tamanho disso. Uma cobra gigantesca. Gigantesca. Um biólogo explicou que ela é popularmente conhecida como anaconda. É também conhecida como sucuri verde. Segundo esse biólogo, a espécie é a maior serpente das Américas. Além de ser uma das maiores do mundo. Tem, em média, 4 metros de comprimento. É como se fosse um magão em cima do outro, hein? Eu tenho 1,90m. É como se fosse um magão em cima do outro, dá o tamanho dessa cobra aí. Ela não é venenosa, tá? Não é como a Mayara Lorena, venenosa. Mas pode matar. Sabe como? Sabe como é que ela mata, André? Apertando, enrolando a pessoa. Muito bem. Esse vídeo aí viralizou nas redes sociais. Impressionante, viu? Você vai pra um passeio, chega lá, se depara com uma cobra bem grande. Sai pra lá, magão. Sai pra lá. Tchau, tchau. Tchau. Obrigado.